O Barrezão 2022 inicia nesta quarta-feira e já tem confronto definido. Ao todo, 12 times participam do campeonato. O Amazonas FC apresentou o seu elenco na tarde desta terça-feira, aqui na Arena da Amazônia, e promete o fazer a Onze a rugir. Assim, prontos estamos. De repente não estamos próximos do que a gente considera ideal. Acredito que a nossa preparação foi boa. Entre os destaques do time, vale destacar o jogador Ibson, conhecido por suas passagens no Flamengo, Corinthians, Santos e Porto. O Amazonas vem sempre muito forte. As pessoas que estão trabalhando por fora são pessoas sérias. Os jogadores que estão, graças a Deus, a gente vem fazendo um bom trabalho nessa pré-temporada. Então a gente espera que a gente possa fazer isso amanhã, por em prática dentro de campo, que a gente sabe fazer. Para o técnico do time, Rodinei Gonçalves, as expectativas são boas. Mesmo com o período de chuva que o Estado enfrenta, ainda foi possível fazer um bom treino. A gente sabe que na região esse período é um período sazonal de muita chuva, então os campos ficam, de certa forma, por vezes impraticáveis. A gente tem que estar o tempo inteiro remodelando a atividade proposta. Mas eu acredito que estamos dentro de uma situação agradável.